P de Pablo, C de coach, C de criminoso. Olha, Tabata Amaral pegou na veia. Ela acertou uma pancada que aquele sujeitinho lá, o Pablo Marçal, deve estar zonzo até agora. Foi uma porrada em nível, em grau, em força, em intensidade, de tal forma demolidora. Foi uma porrada tão forte que o cara perdeu até o rumo de casa. A grande real é que Tabata Amaral acertou bastante o tom. Acertou bastante a forma de pegar o calcanhar de Aquiles desse sujeito que sim, está competitivo. Sim, tem a chance real de se transformar prefeito da principal cidade do país. Mas Tabata Amaral parece que acertou o golpe. Não sei se isso vai dar resultado eleitoral. Vai cair em descrédito a figura de Pablo Marçal, pois ele deve. Tem que cair, isso tem que acontecer. Não sei o que vai acontecer. Mas Tabata acertou bastante. Esse ponto é importante colocar porque, aparentemente, as campanhas de Nunes, Boulos e Datena ficaram meio atordoadas com a figura um tanto quanto caótica de Pablo Marçal no processo eleitoral na disputa paulistana. Tabata não. A equipe de marketing de Tabata fez alguns vídeos, publicou alguns materiais que encaixam golpes certeiros que mostram com muita clareza quem é exatamente este Pablo Marçal, figura que bagunçou por completo o cenário da disputa de São Paulo. Claro que até o momento do voto, lá no mês de outubro, tem muita água para passar debaixo da ponte e São Paulo tem situações, eleição paulistana tem situações ao longo da história de reviravoltas bastante... bastante imprevisíveis, surpreendentes. Isso já aconteceu outras vezes na história de São Paulo. Por exemplo, lá em 1985, quando a vitória de Fernando Henrique Cardoso era dada como certa, Jânio Quadros virou e foi prefeito de São Paulo. Dória, pela primeira vez, de forma avassaladora, ganha em primeiro turno daquele que disputava, Fernando Haddad, na cadeira de prefeito e ele vence em primeiro turno que jamais tinha acontecido em São Paulo. Quantas vezes Celso Russomano, ao longo da história, dispara na frente e vai desidratando ao longo da campanha, sendo conhecido de forma pejorativa como Cavalo Paraguaio, aquele que encanta no início da corrida, quando estão no jockey, os jockeys lá após tal, não sei o que, estão lá naquela disputa, é aquele cavalo que dispara, mas não tem fôlego até o final. Celso Russomano se caracterizou dessa forma. Logo, é muito prematuro dizer o que vai acontecer lá em outubro, mas a gente não tem. Os dados de hoje, 26 de agosto de 2024, já permitem perfeitamente mostrar que Pablo Marçal desestruturou a forma como algumas campanhas pensavam todo o projeto, toda a ideia da disputa e aparentemente Tabata conseguiu acertar o tom e encontrar uma forma de desnudar, de tirar a máscara desse cara que realmente fez uma fortuna aí de algo, de uma forma um tanto quanto questionável, pra dizer o mínimo. Não sei se foi só tomando dinheiro de trouxa na internet, não sei. Agora, que a Tabata estabelece um vínculo real entre Pablo Marçal e o PCC, isso é fato. E claro, a situação de desespero que o brasileiro médio vive em relação à criminalidade, coloca esse vínculo de forma tão explícita como Tabata faz, é um problemaço para Pablo Marçal resolver, sabendo de todo o seu passado, sabedor de quem efetivamente banca a sua fortuna, o seu sonho eleitoral, que ele sabe tudo o que ele fez no verão passado, nos anos anteriores, ele sabe o seu passado, ele sabe o seu currículo. Tabata quer mostrar esse seu eleitor de São Paulo. Será que o paulistano está pronto pra conhecer de verdade quem é Pablo Marçal? Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024. Sim, voltei de férias, eu estava com saudades de você, muito obrigado aí por ter permanecido no canal, esse tempo aí que ficou somente com os cortes, né, rolando e tal, não sei o quê, mas você sabe, o trabalhador brasileiro precisa de férias, eu estava gozando, curtindo as minhas merecidas férias ao longo desse final de julho e início de agosto, muita coisa aconteceu, mas é sempre assim, cara, toda vez que eu tiro férias, acontece uns trem maluco e tal, não sei o quê, nessas minhas férias agora. Ascensão meteórica de Pablo Marçal, morte de Silvio Santos, tanta coisa aconteceu em Goiânia, em Goiás, no Brasil, no mundo, a ascensão de Kamala Harris lá na disputa pela Casa Branca e tudo mais, mas, sabe, o mundo não para, entendeu, quando a gente vai pro descanso remunerado. Então, é isso aí, velho, eu estou tentando agora dar uma recapitulada no que aconteceu nesse mês, mas a gente faz isso com mais profundidade na live de sexta-feira, sim, porque sexta-feira tem live novamente, estamos de volta às lives de sexta-feira às nove da noite, conto com sua presença. Começo, claro, pedindo para que você não vacire, caiu por aqui de paraquedas, caiu por aqui, sei lá por quê, por favor, inscreva-se agora aqui no canal, sim, inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações, é desse jeito, dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato, o clube de membros na fita, meu filho, o clube de membros na fita, minha filha, a partir de três reais, três módicos cretinos insignificantes para você, muito baratinho mesmo, três reais, você me ajuda a manter o trampo falando por aqui no YouTube, redondinho do jeito que tem que ser, cara, é muito barato para você, eu realmente preciso de apoio, o AdSense, isso aqui, deu uma queda fodida, velho, eu preciso muito do seu apoio para ter um salarinho para trampar aqui no YouTube brasileiro, beleza? E esse vídeo é orgulhosamente patrocinado pela Resetrate, você está ligado, você está ligada, o que a Resetrate faz? A Resetrate é uma empresa comprometida com a sustentabilidade especializada no tratamento de águas e efluentes, não esgoto, né? Efluentes é esgoto. A Resetrate oferece soluções inovadoras e tecnológicas para garantir a qualidade da água potável e o tratamento eficiente do efluente de sua empresa ou de sua residência, promovendo a preservação do meio ambiente e o uso responsável dos recursos hídricos. Então, indústrias como cervejaria, alimentícia, enfim, indústrias em geral, condomínios horizontais, condomínios verticais, galerias comerciais, pois é, lavanderias, lava-jatos, você tem uma demanda alta de água e, claro, com isso gera muito efluente, a Resetrate tem a solução perfeita para você economizar uma grana, não ter problema de fiscalização, de multa, nada disso e, principalmente, tendo responsabilidade com o meio ambiente. A Resetrate tem a solução, meu filho! Então, se liga, porque a Resetrate coloca a tecnologia a serviço da sustentabilidade. Muito obrigado pelo apoio, Resetrate, muito obrigado pelo patrocínio. Você não vacile, cara, compre sempre, faça os seus gastos com as empresas que apoiam o jornalismo independente aqui no YouTube. E você, empresário, faça como a Resetrate e dê o seu suporte, dê o seu patrocínio para a existência do jornalismo independente aqui no YouTube. Vamos assistir o vídeo da Tabata? Porque é importante que ela publicou hoje esse vínculo do Pablo Marçal com o PCC, para que a gente analise com mais profundidade aqui o que está rolando na eleição de São Paulo e a forma como o marketing da campanha da deputada federal pelo PSB, prefeitável, né? Está na disputa com o prefeito de São Paulo, encontrou para desnudar a real. Desnudar é muito pesado, né? Mas tentar levantar questionamentos sobre quem é e, principalmente, quem está por trás de Pablo Marçal. Vamos assistir o vídeo agora aqui da Tabata, da campanha da Tabata, para a gente analisar no fundo, no final, lá depois. React de leve, né, meu velho? Maio de 2024, o ex-coach Pablo Marçal anuncia a candidatura à prefeitura de São Paulo. A história que ele conta é a de um empresário bem-sucedido, de origem humilde, que fez fortuna do nada. A história que ele não conta é que ele foi preso em 2005 por fazer parte da maior quadrilha de fraudes bancárias do Brasil. Ele não conta, só que a gente contou que, em 2010, ele finalmente foi condenado à prisão por aplicar esses golpes. Mas por que ele não ficou preso? Porque recorreu da sentença por oito anos até a condenação prescrever em 2018. Ele alega que não teve advogado. É mentira. Recorrer custa caro e Pablo ainda não era empresário. De onde veio o dinheiro? 2022, Pablo decide virar político, mas tem a candidatura anulada por irregularidades no registro eleitoral. 2023, a Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de Pablo. Vem a público que ele está sendo investigado por falsidade ideológica, apropriação em débita e lavagem de dinheiro na candidatura a deputado. De onde vem esse dinheiro? Chegamos a 2024. A criação de centenas de perfis que disseminam ataques adversários e conteúdos de apoio a Pablo Marçal nas redes começa a levantar suspeita. O próprio Pablo é gravado revelando o esquema. A criação de uma comunidade online em que ele paga as pessoas para produzirem os vídeos. De onde vem esse dinheiro? Quem está por trás do Pablo Marçal? Quem é que banca essa candidatura? Uma pesquisa por seus aliados esbarra sempre nas mesmas letras. P de Pablo, C de coach, C de criminoso. Presidente do partido, ex-presidente do partido, aliados, esquema de troca de carros de luxo por cocaína. Quando questionado, Pablo diz que está cercado de gente ligada ao crime organizado, é normal. A justiça entra em ação, determina a derrubada dos perfis impulsionados com dinheiro de origem suspeita. Agora o Pablo se faz de vítima, se diz perseguido, punido pela justiça eleitoral por praticar crime eleitoral. Nas últimas horas, vendo o cerco se fechar, Pablo cometeu mais um grande erro. Ele foi autorizado pela justiça a criar novos perfis, sem financiamento ilegal, sem artimanha, sem máfia digital. Ou seja, recebeu uma chance de recomeçar, mas Pablo não consegue jogar dentro das regras. É aí que ele faz exatamente o que a gente esperava. Dá mais um passo fora da linha. Um passo em falso. Porque a gente já identificou como é que ele ganhou tantos seguidores na conta nova em tão pouco tempo. Um spoiler, não foi graças ao seu rostinho harmonizado. Agora o meu recado é pra você, Pablo. Eu sei que você está com medo de ser preso. Eu sei que você já está pensando em desistir. Mas calma. Domingo que vem tem debate. Os outros candidatos já disseram que não vão. Vamos ser só eu e você. E eu vou apresentar as minhas propostas pra cidade. Mas também vou desmascarar você. Mais uma vez. A gente se vê no próximo domingo, dia 1º de setembro, às 18 horas. E não foge que vai ser pior. É. Eu já falei algumas vezes, não sei se me acompanha aqui no canal há mais tempo, de que uma disputa eleitoral, você pode sair vencedor. E sempre só tem um vencedor de uma disputa eleitoral. Só que não é só da eleição que a gente fala. A gente fala também da política. E você pode perder uma eleição... E ser um vitorioso político. Os exemplos são vários. São fartos. São vários. Entendeu? Na campanha de 2020, Boulos perdeu o segundo turno para Bruno Covas. Mas foi politicamente vencedor. Se colocou como a principal força de esquerda da cidade de São Paulo. Boulos foi muito vitorioso politicamente em 2020. Na eleição de 2018, Ciro Gomes perdeu. Mas foi uma vitória política porque ele conseguiu permanecer ali naqueles 12, 13 pontos percentuais que de hábito ele tem ao longo da história. Quando Geraldo Alckmin e Marina Silva derreteram eleitoralmente falando derrotas eleitorais e políticas para Marina Silva e Geraldo Alckmin. Em 2014, Marina Silva tinha sido a vitoriosa política do processo. Então veja você que, às vezes, perder uma eleição lhe abre possibilidades futuras muito promissoras. Tabata, nessa linha aqui que ela está pegando, ela dificilmente vai ter êxito eleitoral, pelo que mostram as pesquisas até agora. Agora, politicamente falando, se ela encarnar a pessoa que desconstruiu o Pablo Marçal, se é que isso vai acontecer, não sei. Você sabe, né? Eu não tenho o menor talento, vocação e vontade de ser mãe de Diná. Zero. Mas caso isso aconteça, ninguém poderá tirar esse crédito de Tabata Amaral. Isso será uma vitória política tremenda. E outra, mesmo que não aconteça, a percepção de uma política corajosa, Tabata está pegando. Por quê? As pancadas que ela dá em Pablo Marçal são duras, desconstróem de verdade. O tom adotado pelo marketing, algo soturno, algo mais cabuloso, assim e tal, é importante, comunica muito. E eu creio que Tabata cresce politicamente nesse movimento de descortinar a figura controversa, pra dizer o mínimo, de Pablo Marçal. Mas eu quero saber a sua opinião. Por favor, o que você achou desse vídeo, cara? Você gostou, você não gostou? Você acha que a campanha da Tabata acertou o tom? Não acertou? A gente vai falar muito de Pablo Marçal ainda. Eu quero me aprofundar nas questões dele com o Bolsonaro. Claro, sabe, que a semana passada a gente viu muita coisa acontecer, parece que tem um terror aí envolvendo o Jair Bolsonaro com a ascensão de Pablo Marçal. Mas para um vídeo de retorno de férias, pegando o quente de hoje, que foi esse vídeo publicado pela campanha de Tabata Maral, a gente começa a introduzir esse debate aqui com você da audiência. Como falei, quero saber a sua opinião. Comentários aqui embaixo, diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, meu filho? O like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros lá atrás, entre o clube de membros não vacile não, mas tem também o valeu, essa gorjetinha aqui embaixo, pei, valeu. Gorjetinha na veia, gorjetinha na veia. E tem o pix, o pix é pablocossa, arroba gmail.com, pix, 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 pix. Mande seu pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, que trampa aqui no YouTube, meu filho. Rapaziada, uma ótima segunda, uma excelente semana e eu termino com aquele clássico, é nóis.